Olá, estamos iniciando mais um retrato público. O bate-papo de hoje vai ser com o vereador Manuel Badic, professor Maneco, do União Brasil. Vereador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer compartilhar contigo mais um momento da nossa Câmara de Vereadores e compartilhar com a sociedade de Santa Maria. Vereador, o senhor que é um dos vereadores, acho que junto com a vereadora Anitta e com o vereador Werner Remp, talvez os vereadores mais experientes aqui da casa. Como é que o senhor avalia esse primeiro ano da sua gestão? Sempre tem uma novidade, um desafio. São desafios que vêm no cotidiano. Então, cada ano a gente tem algumas ideias, algumas propostas, a qual a gente tenta materializar essas propostas. Então, vejo como positiva leis que ainda construímos na outra legislatura e que agora está saindo do papel, que são as práticas integrativas complementares de saúde, pós uma pandemia, e que depois a gente vai abordar com mais detalhe. E também continuamos um trabalho que nós iniciamos no passado, que são as hortas comunitárias, onde hoje já existe recurso e a gente está tentando implementar também. E vamos trabalhar temas da saúde, como fibromialgia, entre outros, fomos procurados para isso, fomos provocados nas questões ambientais. Então, eu vejo que temos muito a fazer pela cidade de Santa Maria. Porque demanda sempre tem, né, vereador? Com certeza, as pessoas agora mesmo, eu fui procurado pela Secretaria do Estado na área de finanças, né, para concretizar um trabalho com relação às notas. Há também um detalhe, aproveitar esse momento que a sociedade de Santa Maria está nos acompanhando, a nota fiscal e também o imposto solidário. É uma bandeira que nós levantamos vários anos atrás, que todos que declaram imposto de renda ou a receber ou a pagar, que possam contribuir com a criança e o idoso. E Santa Maria pode arrecadar até 18 milhões, né? E tem arrecadado bem menos do que isso. Bem menos, bem menos. Mas vem numa campanha que está sendo feita, né? Inclusive institucional, a própria universidade, os órgãos públicos, como um todo, a Câmara, com certeza, os clubes de Lions, Rotary, entre outros, né? É onde as pessoas, na declaração do imposto de renda, podem fazer essa contribuição. Até o dia 31 de maio, ajude as crianças e os idosos da nossa cidade. Tá certo. Vereador, o senhor, nesse ano de 2002, tem três projetos que estão tramitando, estão passando pelas comissões com relação à denominação de ruas. O primeiro é uma adequação ao nome da rua Luiz Gilvã Meira. E um outro projeto também é uma adequação à denominação da rua Clarice Lispector. O que você lhe explicasse sobre o projeto? Essas adequações. Primeiro, as pessoas têm que entender, a sociedade entender, que o nome de rua tem que ser feito dentro do parlamento, dentro da Câmara de Vereadores. Então, e ela tem a sua importância, porque aí é Correio, é CEP, tem vários objetivos, financiamento, muitas vezes, no comércio, na indústria, enfim, tem que ter o seu endereço regulamentado. E esses dois primeiros foram solicitados até pela Secretaria de Habitação, onde temos o secretário Juliano Soares e o adjunto Wagner Bettencourt. Então, são ruas que não estavam adequadas dentro do plano para que sejam contempladas e essa adequação nós estamos realizando. E a outra, que é Verdes Pampas, também é uma iniciativa sua, Camobi. É Camobi, é um loteamento novo, e aí, inclusive, é um menino que solicitou que ele até é da Polícia Federal. Então, ele veio até nós e aí a gente organizou e está tramitando na casa. Porque, né, para o telespectador que está nos acompanhando, a denominação de rua é uma prerrogativa única e exclusivamente do Poder Legislativo. Do Poder Legislativo, é. É uma demanda feita pela comunidade. É só para justificar. E tem um regramento. Tem um regramento. O menino que pediu é da Polícia Civil. Acompanhei ele desde criança. É um menino que lutou com bastante dificuldade. E hoje, eu ainda disse para ele que ele ainda vai ser delegado de polícia. A gente fica feliz quando a gente vê jovens que a gente acompanha durante a sua vida, né, alcançando seus objetivos. Vereador, o senhor falou agora, né, o menino, né, o senhor recentemente era professor e está aposentado da docência. Como é que está essa, digamos assim, sentindo falta da docência e está conseguindo também se dedicar mais... A outras atividades, inclusive ao parlamento. Porque eu tinha alguns dias que eu tinha que estar à universidade, geralmente na segunda-feira, às vezes na quarta-feira e às terças e quinta no parlamento. Eu me aposentei dia 3 de janeiro, depois de 40 anos como professor, que muito me orgulho. No curso da veterinária. Não, eu dei aula no curso de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia, química industrial, zootecnia, biologia, veterinário, odontologia e terapia ocupacional. Por quê? Porque a disciplina que eu ministrava na federal era microbiologia e virologia. E essa disciplina é básica, né, e aí abrange esses cursos conforme relatei. Claro que eu não dei aula num único semestre a todos, mas na minha vida como educador, como professor, eu até tive contato com todos esses cursos na área profissionalizante. E um detalhe, o que também me levou a... Além do tempo e da oportunidade aos outros jovens, e que foi um pouco... A própria pandemia trouxe isso. Eu, num ano, eu tive 54 alunos do curso de enfermagem e eu ministrei aula online e eu não conheci nenhum aluno conforme nós estamos aqui no presencial. Né? Eu quero ainda ter a oportunidade de encontrar essa última turma que eu dei aula. Mas isso foi um pouco decepcionante, porque eu sempre gostei de estar em contato com o aluno, no dia a dia do aluno, motivando o aluno dentro da sua respectiva profissão. Vereador, o senhor em 2021 propôs um projeto sugestão ao poder executivo. Projeto sugestão são aqueles que envolvem o orçamento e que quem tem essa prerrogativa é somente o poder executivo. Então, a Câmara encaminha como sugestão para a Prefeitura, para o poder executivo. É um projeto de sugestão que o senhor tem em parceria com o vereador Adelar Vargas, que dispõe sobre autorizar o poder executivo a criar um cemitério público para animais domésticos e da outra providência. Explique um pouco mais sobre essa matéria. Isso, é hoje, né? Para dizer que nós também, e reconheço o vereador Bolinha como um dos grandes motivadores da questão animal, mas nós já trabalhamos nessa questão animal com alguns projetos de sugestão que hoje são leis. Por exemplo, o microchip foi um projeto de sugestão que o executivo acolheu. A Central de Bem-Estar Animal, que hoje existe, foi um projeto de sugestão que nós colocamos na mesa e levamos ao executivo. E também está lá na mesa a criação de um Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal. Por quê? Porque esses três projetos, no nosso entendimento, quando se fala em animal, ele contempla o chip, a posse responsável pelo indivíduo que tem o seu animal. A Central é a Prefeitura gerenciando ações e o Conselho como um órgão fiscalizador. Então, com isso, nós contemplamos. E aí vem os recheios do bolo, né? Que é um exemplo é esse da criação de um cemitério municipal, público, enfim, para atender aqueles animaizinhos que muitas vezes, principalmente os pets, pode trabalhar. Também, quando tu fala em projeto de sugestão, eu gostaria de deixar registrado que nós fomos o autor do projeto da Lei da Liberdade Econômica. O nosso partido veio com o ministro Onyx Lorenzoni, a nível de Brasília, quando deputado federal. Rodrigo Lorenzoni, nosso deputado estadual na época. E nós apresentamos em Santa Maria esse projeto de sugestão que foi acatado pela Prefeitura, foi encaminhado a este parlamento. Nós trabalhamos em cima deles e hoje é uma lei e que traz Santa Maria como uma das segundas cidades, Porto Alegre e Santa Maria, dentro dessa área, como destaque a nível nacional, né? A Lei da Liberdade Econômica. Vereador, o senhor é membro de duas comissões, como todos os demais parlamentares, né? Cada parlamentar é membro de duas comissões permanentes aqui da casa. Uma dessas comissões, desculpe, é uma comissão que o senhor tem bastante experiência e já participou vários anos, que é a COF, né? Comissão de Orçamento e Finanças. Foi uma escola. Uma escola e eu acho que todos os vereadores, a minha formação é veterinária, né? Mas eu acho que todos os vereadores deveriam passar por essa comissão. Porque a COF, para que as pessoas entendam, ela, todo o orçamento que existe dentro do município, a sua aplicabilidade de recursos, ela está acoplada a essa comissão. Então, o PPA, que projeta o Executivo por quatro anos, a LDO, que a gente faz todos os anos e em breve vai ser discutida nessa casa. E, por fim, a LOA, Lei Orçamentária Anual, é a que dá a diretriz da aplicabilidade do recurso. E, se me permite, eu uso um termo do doutor Werner Rempel, com o qual eu tenho um grande carinho e uma grande admiração, um grande líder desta casa e que eu o admiro. O momento, a LOA é o momento que o prefeito fica despido. Ou seja, todas as peças orçamentárias, elas passam para o Legislativo e para a sociedade. Baseado nisto é que vêm os projetos. Inclusive, agora eu estou para uma relatoria de um projeto dentro dessa área, com relação à dotação orçamentária de 3 milhões, com respeito ao transporte coletivo. Então, eu estou com ele agora para dar o parecer. Então, essa comissão é fundamental. Até porque, às vezes, as pessoas... Dizem, por que você tem dinheiro para a cultura, você não tira para a saúde ou coisa assim? Ou para o pessoal. Nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso é importante também a sociedade entender que, às vezes, o prefeito tem vontade de contratar. E eu reporto lá da época do prefeito Valdeci, quando ele fez as unidades básicas de saúde, na época, e que ele gostaria de ter o médico, mas não tinha. Então, teve os agentes comunitários de saúde, por dotação orçamentária. Então, isto é uma forma de um entendimento. Hoje, a terceirização, em algumas áreas, está fazendo com que nós possamos ter mais matéria humana, que é o homem, o cidadão, como elemento dentro de um processo do Executivo Municipal. Vereador, o senhor também integra a Comissão de Saúde. E essa comissão... O senhor é presidente da Comissão de Saúde. E essa comissão tem tratado recentemente de alguns temas. Um deles é a questão do assoreamento do cadena. O que a comissão está fazendo para tentar, claro, provocar o Poder Executivo para tentar resolver esse problema? Isso. Então, a gente tenta ser resolutivo. Eu acho que a gente recebeu o problema. Nós já fizemos uma segunda reunião com a Defesa Civil, que é quem vai fazer o laudo. E também vamos, na próxima semana, trazer os atores do processo, que é a Secretaria de Infraestrutura e também a Secretaria de Gestão lá do município. Naboração de Projetos. É, de gestão de projetos. É isso aí, que é o José Antônio. E aí, o que nós queremos? Então, trazer todos os atores do processo para a implementação. E aí, o meio ambiente com a sua liberação e a aplicação. Porque o que acontecia, e acontece muitas vezes, as pessoas vêm aqui reclamar e com razão, e esse é um exemplo do desastoreamento do Arroio Cadena, que ali na Borges, até quem vai lá para Caturrita, mas tem mais outras duas áreas da cidade, e que fica muito distante ou difuso. Então, o que nós queremos chamar? Todos os atores para que o processo ocorra e tenha a resolução. Vereador, também a comissão tem tratado e recebeu uma pessoa que sofre com essa doença, a comissão tem tratado na questão da fibromialgia, que é uma doença que muitas vezes a gente olha as pessoas e acha que a pessoa não tem doença nenhuma, mas ela sofre com dores e outras questões. Em que, inclusive, a mulher é mais predisponente à patologia. A fibromialgia, como tu colocaste aqui, hoje já tem um CID para isto, e que são dores muitas vezes generalizadas, e aí nós estamos agregando, associando. Inclusive, vamos provocar uma reunião de trabalho, num primeiro momento, e uma segunda reunião chamando várias secretarias de saúde, secretaria do... Quarta coordenadoria, a oitava delegacia de... Não, quarta coordenadoria regional de saúde, alguns municípios, para tratar esse tema atrelado também, que foi uma lei proposta por este vereador, que foi as práticas integrativas complementares de saúde. E tanto é verdade que o prefeito está agregando, que já está colocando, provavelmente ali onde hoje é o IPLAN, uma central para gerenciamento e com convênio com a Universidade Federal de Santa Maria, que já tem esse projeto consolidado, e com vários professores da nossa universidade, e eu tive a felicidade nesse aspecto, que o meu filho é pós-doutor lá na Federal, nessa área das práticas integrativas, o Márcio Rosato Batik, e uma filha da Zanella. Por isso que eu digo, nós passamos, mas os nossos descendentes vão continuando. A qual é fisioterapeuta, e também está inserido nesse contexto. Mais alguns enfermeiros e outras áreas afim. O que nós queremos com isso? Pós-pandemia, nós sabemos, a depressão, vários fatores que ocorrem, suicídio, enfim, e que as práticas integrativas, e aí a vereadora Maria Rita Pi, estava integrada também, e vai continuar nesse trabalho, ela sofre de fibromialgia, e que ela entendeu que através das PICs é o melhor remédio. Porque todo o medicamento, o fármaco, ele tem efeitos colaterais. Agora, uma acupuntura, um reiki, alguns que são a área holística, essas aí a gente sabe que só melhora, melhorando a mente, melhora o corpo. Vereador, o senhor também é vice-presidente de duas comissões especiais que tratam de temas importantes aqui. Um deles é o andamento da questão, de como está a questão judicial da obra de ampliação aqui da Câmara de Vereadores. Como é que está a situação? O que a comissão tem trabalhado nesse sentido? Isso, temos o vereador Werner Rempel como presidente, o delegado Getúlio como elemento também, e recentemente estava, antes de vir aqui dar esse depoimento à sociedade, estava numa reunião. Juntamente com o nosso presidente Valtir Oliveira, há um encaminhamento, e acreditamos que vai o Mediar, que é um mediador, através do Ministério Público, e a própria Câmara de Vereadores, eles estão num processo que temos a absoluta certeza que vai ocorrer um entendimento, e vai separar o que, com relação e trabalhar em cima da obra. Outras questões deixam-se ao lado e trabalham. E um detalhe importante, nós tivemos, e aí um abraço ao meu querido professor, que me indicou para ser diretor do Centro de Eventos da Universidade, o professor Sarkis, que nos deu uma aula de engenharia. E aí mostrou a todos nós, numa reunião da semana passada, que a obra não está condenada, que a obra pode ser concluída, que tem todo o processo para que isso ocorra. Então, é nesse sentido que eu tenho certeza que antes de sair desse parlamento, estarei vendo aquela obra tão sonhada sendo concluída. Vereador, a outra comissão especial que o senhor também é vice-presidente, trata da questão do Código de Posturas, Lei Orgânica, Plano de Diretor, Código de Obras. Como é que está o andamento dessa... Isso, inclusive, está chegando na casa um trabalho feito, e é importante aqui registrar o Eduardo, que está no IPLAN, juntamente com o Daniel Pereirão, que eles fizeram uma gestão técnica. Então, eles têm o comitê técnico, que aí comporta a IBAMA, a Universidade, de Cacismo e CDL, Sindescom, e eles estão trabalhando em cima, e é uma comissão a qual eu faço parte. O ano passado fazia parte com a vereadora Lucy e o vereador Tobias Calil, e esse ano ficou o vereador Tobias Calil, a vereadora Roberta Leitão e nós, nessa comissão, e nós discutimos juntos. Então, por que isso? Porque há uma convergência de ideias, e você tendo um corpo técnico, você tendo um engenheiro, você tendo um biólogo, você já traz os projetos amarrados de alguma forma. Claro que, chegando à Câmara, e vai chegar, nós vamos ter que fazer audiência pública, ouvir a sociedade a respeito. E um dos projetos importantes, porque antigamente nós tínhamos áreas de expansão urbana, que eram aqueles vazios que ocorriam em torno da cidade. Uma área urbana, uma área rural e uma área urbana. Hoje está vindo para a Câmara uma novidade, e é importante, são os condomínios rurais. Os condomínios rurais. Onde, que nem tem um condomínio urbano, só que rural. A responsabilidade é daquelas pessoas que participam daquele condomínio. com toda uma infraestrutura lá dentro e com a responsabilidade, aí tira a responsabilidade do executivo na sua manutenção, no seu trabalho. Simplesmente é uma forma da sociedade estar contribuindo dentro daquela infraestrutura. Entre outros projetos, por exemplo, que vai vir nas questões ambientais. E aí, o que a gente vê dentro do plano diretor? A gente vai procurar, conforme o projeto, levar para aquelas comissões, como assim já fizemos, na Comissão de Meio Ambiente. Veio pessoas, o próprio plan veio aqui, trazer sobre esse tema para ser discutido dentro da comissão. Irador, infelizmente, somos limitados pelo tempo. Chegamos ao final do nosso programa. Nós gostaríamos de, mais uma vez, agradecer ao senhor pela presença. Não, eu que agradeço essa oportunidade de trazer à sociedade o empenho que o parlamento tem, e principalmente esse vereador, na construção de uma cidade. E também dizer e aproveitar o momento que nós vamos fazer um evento na área da saúde. Nós fomos chamados pelo Ministério Público Federal com relação ao Hospital Regional. até foi uma discussão que teve aqui na casa proposta pelo deputado Valdeci Oliveira, junto com o presidente da casa e nós, como presidente da Comissão de Saúde, entramos nessa seara e que traz a redistribuição de leito, um trabalho feito com o Hospital Universitário, com o Hospital Regional e com a Casa de Saúde. E um outro detalhe que eu gostaria de reforçar. Nós vamos provocar na casa todas as unidades básicas de saúde, todas elas, né? E também os pronto-atendimento, urgência e emergência. Por que isto? Nós estamos tendo alguns dados que muitas pessoas que chegam no pronto-atendimento da UPA, do PA do Patronato, ou até mesmo do PA lá da Teneves, eles têm uma escala de prioridade, né? O vermelho, o amarelo, o laranja, o verde e o azul, né? Sendo que o vermelho é aquele que o paciente chega acidentado, politraumatizado, infartado, que ele tem a prioridade imediata, porque um minuto a mais pode perder a vida. E tem os outros em menores de escala, e aí chegando no verde e no azul, o entendimento é que esses pacientes poderiam ser examinados, consultados nas unidades básicas de saúde. E não está ocorrendo. Mas por quê? Entendemos que também é uma falha na gestão. De que forma? Porque não tem horário. Muitas vezes a pessoa tem um mal-estar, coisa e tal, se tivesse a unidade, o clínico geral poderia fazer esse trabalho. Então, é um trabalho que em breve nós vamos fazer uma grande reunião pública, né? Mas reunião de trabalho, não política, porque muitas vezes colocam muita política no meio e aí as coisas não andam. Está certo, vereador. Mais uma vez, muito obrigado. Agradecemos a você também pela audiência, a toda a equipe da TV Câmara, pelo trabalho coletivo. E destacamos que o uso de máscara no programa foi flexibilizado, já que, através de legislações normativas municipais, o uso da máscara não é mais obrigatório nem aqui na Câmara e nem no município de Santa Maria, de forma geral. Então, por isso, a utilização da máscara fica a critério dos participantes do programa. Siga acompanhando a nossa programação, as nossas redes sociais, o canal aberto 18.2 e até o próximo Retrato Público. Tchau. 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 Tchau.